Música Bom dia meus amores, hoje é sexta-feira, se não me engano hoje é dia 8 Não, é pra fazer isso, a gente já conversou né Tô aqui tomando café da manhã, eu tô comendo a sorradinha dele com o todinho E eu vou comer minha coalhada Ai gente, tá tão difícil fazer regime, viu Eu tô, tô indo, tô indo aos pouquinhos, vai chegando lá Né, meu pai já tá comendo um pão agora, tomando um copão de café com leite Mas né, já escovei meus dentes, já lavei meu rosto, já toquei de rosto Porque hoje é dia de faxina na casa Desde agora eu comecei esse vídeo, mas eu já troquei o forro de cama e já lavei a louça que ficou... De ontem da janta né, a calde jantou, eu só comi um pedaço de frango Abobrinha e... como que é o nome? Ai, daquela arvorezinha, brócolis Ê, Gabriel, não vai na rua Se você tá fazendo isso, você não vai na rua Agora tá me dando trabalho pra comer, gente, vocês não tem ideia E eu vou começar a gravar esse vídeo pra vocês, né Vou ver o que eu consigo fazendo com ele Já troquei o forro de cama e limpei a louça Aí eu vou fazendo aos poucos, né A toile ali tudo pendurado, porque tá chovendo Pra ajudar E é isso, já convido vocês a deixar o like, se inscrever no nosso canal e me seguir nas redes sociais Se você quer ir aqui no final desse vídeo, eu me chamo Viviane Barbosa, tenho 29 anos Tenho esse bebê aqui que tá fazendo bagulho, tô arrancando os chinelos De um ano e sete meses, vai fazer um ano e oito meses Esse mês Ai, gostou da mamãe, tá chegando dois anos já Lindo, olha Misericórdia, ontem eu tive aula de dança, hoje eu tô morta de cansar Se cuspir, não vai na rua, pode comer E sou casada, né, com meu esposo que tá trabalhando Nosso carro hoje, se Deus quiser, fica pronto A gente ficou uma semana sem carro, gente, sério Uma semana Aí, usando o carro do meu sogro, minha mãe indo buscar o Claudio no serviço E assim foi, e hoje fica pronto nosso carro, graças a Deus E é isso, meus amores Vem fazer parte da nossa família, tá Se inscreve aí, que é de graça, eles não vão pagar nada Vamos pro vídeo, vou tomar aqui meu café delicioso Eu gostaria de jogar um açúcar aqui dentro, né Mas não vai rolar E é isso, gente Deixa eu ajudar o Gabriel aqui a comer, porque tá foda Já vem E aí É difícil de set a young heart on the run To see it crashing up the sky, falling one by one Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora vai almoçar. Aqui tem um feijãozinho batido, cenoura, batata e tem um pedacinho de carne. E aqui tem um suquinho de laranja natural. Agora eu vou dar o almoço pra ele, vou fazer ele dormir e volto com vocês só a hora que eu for limpar o banheiro e terminar de finalizar a cozinha. O chão da cozinha eu já limpei, aproveitei que a minha volta tava aqui, limpei bem limpinho com sabão, passei cloro. Agora eu vou limpar ali meu balcão, vou limpar dentro da geladeira, vou limpar o balcão dentro, caso que eu vou fazer umas comprinhas. Eu tenho que ver o que eu tenho pra poder tá fazendo a lista. E vou limpar fogão, essas coisas. Aí eu vou fazer isso só depois que o Biel dormir. Lavar o banheiro e limpar o resto da cozinha. Aquelas latinhas que estão ali, que é do aniversário do Biel. E é isso. Vou dar o almoço aqui pro meu amor. Ó o carrinho que a gente achou que ele tinha perdido. Tava dentro da gaveta, gente. Cada hora ele perde um. Ai, só Jesus. Estão assistindo aqui o Mudo Bita. E já que eu volto, tá? Falar com vocês. Já pus aqui os tapetes, acabou que eu nem mostrei porque eu tive que ir lá descarregar meu celular. E é isso, já volto. Então, meninas, eu vou mostrar aqui pra vocês o resultado final do quarto. Ó, arrumei o quartinho do Biel, troquei o forrinho do berço. Ali tá a boinha que ela tava guardada aqui na gaveta. Aí ele viu, ficou pedindo pro pai dele encher. Ele teve que encher a boinha e a piscina. Ai, Jesus. E agora ele não deixa desmontar. Mas tudo bem. A cadeirinha tá ali, né? Tirou do carro, caso a gente precisasse sair. Porque a gente ficou essa semana sem o carro. Ventilador ali. Tudo limpinho. A sala também, ó. Tudo organizadinho. Muito cheiroso que eu passei em meu produtinho que eu já ensinei. Pra vocês, que é amaciante, álcool e água. Ó, tudo aqui. O quarto também, ó. Biel, tá dormindo. Ó, tudo arrumadinho. O banheiro eu não lavei ainda. A cozinha eu já limpei, gente. Acabou que eu nem mostrei pra vocês, ó. Organizei aqui, ó. Pra ver o que eu vou ter que comprar. E limpei aqui em cima, ó. Tá tudo bem limpinho. Arrumei as gavetas, ó. Arrumei as gavetinhas. Panos de prato. Aqui também tem mais pano de prato. Limpei a geladeira, ó. Limpei tudo bonitinho. Já limpei também meu fogão. Ó. Não temos louça. Micro-ondas também já tá limpo. O filtro eu já limpei. Aqui eu vou esquentar meu frango. E eu cozinhei dois ovos também pra comer. Aqui dali é pra marcar quando o ovo já tá bom, sabe? Aí, ó. Belezinha. Ali fora já tá organizadinho. E eu acho que eu vou lavar o banheiro só à noite. A hora que o Claudio chegar, que eu tô muito cansada, gente. Deixa eu virar a câmera aqui. Eu acho que o banheiro eu vou deixar pra lavar só a hora que o Claudio chegar à noite. Porque eu já tô muito cansada. Eu tive que tomar outro banho, ó. Pra poder fazer o bial dormir. Que eu tava bem suado. Agora eu tô esquentando meu frango. Vou descascar o ovo pra mim almoçar. Que eu tô morrendo de fome. Porque eu não tomei café. Comi só aquela coalhadinha. Horrível. Aí eu fui e coloquei um pouquinho de aveia com granola pra ver se descia. Aí deu uma melhoradinha. Aí eu tô só com aquilo. E agora eu já vou ser três horas da tarde. E eu vou lavar o banheiro a hora que o Claudio chegar. Eu vou comer aqui. Eu vou deitar um pouquinho com o bial. Que eu tô muito, muito cansada. Eu não vou aguentar. E é isso. Depois eu volto falar com vocês. A hora que o bial acordar. Então, meninas. O bial já acordou. Eu já fiz aqui uma tapioca pra mim. Com queijo minas. E um pouquinho de orégano. Um pouquinho de requeijão. Aqui também um galzinho de fubá do bial. Eu passei um café fresquinho. Acabei de passar. Vou pôr um pouquinho aqui pra mim na xícara. E, gente. Tá caindo uma chuvinha tão gostosa. Ai, tem vinho. Tá tão gostoso. Eu só não queria que tivesse chovendo. Poderia estar esse tempinho, mas sem chuva. Porque eu não consigo nem lá fora com o bial. Ó. E é isso. Tomou meu café aqui com o meu gostoso. Né, viu? Agora que achamos o carrinho dele, não desgruda aquele carrinho. O Claudinho ainda vai passar a rejunte aqui, ó. Que a gente... O Claudinho pôs no piso. Ficou muito bom, gente. Ele colocou muito certinho. Tem que tirar ainda o preguinho. E mais no final do ano, quando o tempo afirmar mesmo, a gente vai pintar a casa, né? Vai ter recebido também décimo. Vai ter dinheiro pra comprar tinta. E, ó. Tem que amarrar aqui já, já. Eu arrumei tudo aí, ó. Né, 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 né. Né, 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 né. Olá. Né, 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 né. Não, filha. A mãe acabou de arrumar. Ah, meu Deus. Oi, meninas. Voltando aqui pra atualizar vocês. Claudio acabou de chegar. Estamos sem água. Vocês acreditam? Tá caindo o maior chuvão. E a gente tá sem água. O Claudio chegou cansado, coitado Suado E não tem água pro coitado tomar banho Bota fêmea, gente Aí ele vai arrumar aqui A gaveta pra mim, ó No quarto do Biel Soltou o fundo O Gabriel ganhou dois carrinhos da minha mãe Tá ali, no ar Cadê os carrinhos que a vó te deu, Biel? Você gostou? É, né? Aí eu tô fazendo macarrão pro Claudio, né? E macarrão carne moída Eu vou comer só a carne moída Deixa eu fazer uma abobrinha pra mim Vou ver aqui o que eu vou fazer E é isso, gente Daqui a pouco eu volto falar com vocês, tá bom? Então, meus amores Já coloquei o macarrão ali, não vai dar pra vocês verem Mas tá ali Vou fritar A carne moída Com alho Com alho Que a minha avó me deu Temperinho de alho Filho! E eu tô usando banho Banho de porco Que minha mãe me deu É mais saudável, né? Mas eu uso também, gente Quase nada Bem pouquinho E a comida ficou com gostinho tão bom Eu tava vendo a banha Tem muitos benefícios Pra nossa saúde Então eu vou fritar aqui a carne O Claudio vai começar a furar o negócio ali da Da Cômoda do Biel Eu tenho que ficar lá com o Biel Porque ele fica assustado com o barulho E é isso, já que eu volto, tá? Então, meninas Ó, já terminei aqui nossa janta Macaronis do meu amor E a minha jantinha Repolho com carne Ô, Jesus A do Biel tá aqui, ó Eu separo assim, gente Porque aqui eu dou com remédio, né? O montelar que ele tem que tomar na comida E aqui, normal Porque se ele não come O remédio ele tem que tomar todo Então se eu pôr aqui em tudo Pode ser que ele não coma tudo Aí eu perdi o remédio Então eu tenho que pôr nesse tantinho Um pouco de comida Com o remédio Aí eu dou pra ele E depois dou esse restante Eu vou dar agora esse suquinho aqui pra ele Ó, não é sempre, tá, gente? Vocês viram que hoje Na hora do almoço eu dei suco natural Só que como já tá tarde, ó Já passou um pouco da hora dele almoçar De jantar aí Eu já quero tomar banho Porque eu tô muito cansada Vai ser esse mesmo Eu não vou lavar o banheiro hoje Porque a água acabou de voltar E eu tô muito cansada Eu lavo amanhã no sábado Também vou começar a autovlog E aí eu mostro pra vocês, tá bom? E é isso A gente vai jantar E eu já venho pra finalizar o vídeo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau